Essa é a historinha, meu amor, do Chico Bento. O Chico Bento tá deitado na cama, tentando dormir. Tá de noite já, e ele não consegue dormir. Ele não consegue dormir. Ele tá com insônia. Olha, ele nem consegue fechar o olho. Fica com o olho assim, arregalado. Aí ele resolveu trocar de posição na cama. De repente, é o travesseiro, né, que tá muito duro. Aí ele virou e ficou de cabeça pra baixo na cama, e falou, agora quem sabe eu consigo dormir. Mas não conseguiu. O olho dele chega a estar assim, quase fechadinho pra dormir. Mas ele não consegue. Aí ele falou assim, diacho, não consigo dormir. Aí, o que ele resolveu fazer? Botou a roupa, tirou todo o pijama, botou a roupa de sair de casa. E falou... Bota? Bota? E falou assim, melhor eu em ter a farmácia do Inhotonico. Quem sabe ele tem algum remédio bom pra resolver. Filha, ele resolveu ir na farmácia comprar um remédio pra dormir. Um calmante. O nome do remédio é calmante? Isso! O nome do remédio é calmante ou sonífero. Mas é um remedinho que só adulto que pode tomar. Aí, ele tava caminhando, tava tudo escuro na rua. Mas, mesmo assim, ele foi corajoso pra ir até a farmácia comprar o remédio. Porque ele não tinha medo. É. E não conseguia dormir. Mas, no meio do caminho, tinha uma casca de banana. Chico Bento não viu. Pisou na casca de banana, escorregou e... Bum! Caiu de bumbum no chão. E não é que com a queda, ele bateu também a cabeça e dormiu. Coitadinho! Foi dormir logo assim ao relento, no meio da rua. E fim! Tchau!